Ô Emílio, eu sou fã dos animais, eu tenho... Você quer voltar àquele assunto? Não, porque eu queria saber como é que eu tenho peixes beta e eu fiz um Instagram uma vez e não deu nem um like. Ninguém tem amor pelos peixes. O Igor foi criador de peixe beta, ninguém é diferente. Mas como é que começou a fama, Zucateli, do Paçoca? Como é que você lançou ele pro mundo? O Paçoca foi pra TV, a gente tava numa reunião de pauta hoje em dia, e era alguma pauta de cachorro que eu não sei qual era. E aí a galera tava falando, a pauta é tal, o produtor apresentou a pauta, falou, a gente precisa de três cachorros, um grande, um médio e um pequeno, a gente já produziu o grande e o médio, falta só produzir o pequeno. Eu falei, ah, não precisa, tô com um filhote em casa, eu trago. Beleza, próxima pauta. Foi pra facilitar. Aí ele veio pro estúdio, ele foi pro estúdio. E aí, cara, bombou o telefone, a galera não parava de ligar, virou uma loucura. Aí não saiu mais. E ele ganha cachê? Não, vou falar uma coisa, quando faz ação comercial, ganha. Em geral, eu troco por produto. Então, por exemplo, vamos supor, vai fazer uma... Você ganha dinheiro com o seu cachorro lá, conta a verdade. Você ganha milhões. Eu ganho, não. Você ganha milhões com o seu cachorro. Eu ganho. Porque isso aí não faz sentido. Milhões não, mas eu ganho. Você ganha milhões com o seu cachorro. A verdade é que o cachê do cachorro era muito. É, ele explora, fala que ama. Porque isso é uma coisa que me... Fala que ama, não, eu amo. Para com isso, velho. Ele guarda numa caixinha. Você ganha milhões. Eu sei. Isso é o que você fazia com o seu cachorro, se matou. Eu guardo o Paçoca num copo. Olha, eu vou dizer uma coisa. Para, velho. O Paçoca está ouvindo o programa agora. Eu vou dizer uma coisa. Você não passeia com o Paçoca. É uma entregada que recorre o cocô dele. Isso. Ele ganha milhões com o Paçoca. Ele castrou e segue. E agora, você estava falando que você não segue. Gente, olha. E agora, o Paçoca ganha cachê, mas em geral é um produto. O Paçoca te rende milhões. Tanto é que agora você está lançando o Tapioca também. Tapioca. O Paçoca é sócio. E é lindo o Tapioca que eu conheço. E vou dizer mais. Isso aí não faz o menor sentido. Cara, é personagem isso. O ser humano. O ser humano. O ser humano. Zucar, presta atenção. O ser humano é um bicho zoado. É um bicho. A gente tem muito bug. Só que a gente não quer admitir. Principalmente publicamente. Por exemplo. A gente fala. Pense comigo. Vai. Qual é o animal que criança mais gosta de ter? Cachorro. Ursinho de pelúcia. O urso é o animal mais feroz que existe. Ele mata um homem assim. E o ursinho de pelúcia é uma coisa cultuada. Por que vinheteiro? Por quê? Porque o ursinho de pelúcia é mais fofinho. Dá vontade de abraçá-lo. Mas é um animal. É um assassino. Não é assassino. O urso. Ele é um urso. Não brincando. Ele se defende do predador homem. O urso é um predador. Os ursos gays são muito perigosos. Os ursos gays são muito perigosos. Por que o vinheteiro? Mas ele é um predador oportunista. O urso, na verdade, ele gosta de comer as frutas blueberries. Sim. Cranberries. As frutas. As frutas. E, por oportunismo, de vez em quando, ele come alguém quando aparece lá. Ele se defende. Não, não, não. O urso adora humanos. Ele adora humanos. Marcou na área dele e ele passa o rodo. Ele é bonzinho, cara. Muito bem. A paçoca parece um urso. Então você está ganhando milhões. Não, velho. E agora tem... Ele guarda numa caixinha, num cofre. Você sabe, Emí. Vê se ele não parece um urso. Olha o cachorrinho dele. É um urso. A soca, para quem quiser te guiar. Ele tem 174 mil seguidores. O Instagram dele é paçoca dog e da tapioca. É hashtag Lady Tapioca com Y. Ô, Zuka, você acha que você abriu um novo mercado pet? Porque hoje em dia todo mundo tem um bichinho em casa. As famílias têm mais, hoje em dia, cachorrinhos do que criança. Aliás, dá bem menos trabalho. Você acha que você abriu um mercado na televisão novo? Chata, né? Ela não é chata. Ela não é chata. É chata porque você não tem pergunta com conteúdo. Chata, chata. Ah, moça. Não tem nem desculpa, gente. Ah, é o mercado pet. Olha, de verdade. O que eu acho é o seguinte. Como é que foi esse lance? Eu vejo o efeito que essa parada do paçoca provoca nas pessoas. Fala sério, Emílio. Você coloca... Eita paçoca aí, eu quero ouvir. Ô, brother, é sério isso. Não, eu quero... Tem cachorrinho. Você pega uma foto dessa, você pode estar num péssimo humor. Aí você vê uma foto dessa e se diverte. Cara, eu ia para, às vezes, ia para Record de moto com o paçoca numa bolsa aqui. Aí, velho, você está na cidade de Jardim, na Avenida da Cidade de Jardim. Aquele trânsito desgraçado. Aí você está de mau humor, brigou com a mulher de manhã. Aí você olha para o lado, tem um maluco de moto com cachorro de óculos. Ele tinha capacetinho também, né? Isso é, velho. Aí você olha, eu tenho uma moto de 400 quilos com cachorro. Aí você fala, meu, você abre um sorriso. Você mudou o dia daquele cara, você melhorou o dia daquele cara. Você faz a mesma coisa com uma foto no Instagram, nas redes sociais. Mais ou menos. Eu falo, é um... Esse cara não bate muito bem. Esse cara não está muito bem. E aí te faz bem isso. Você já pensou outra coisa, velho. É isso, cara. Faz bem mesmo. Faz bem. Eu ligo para a polícia rodoviária. O efeito é positivo, velho. Tem um efeito positivo. E não é ou paçoca, é qualquer bichinho, essas fotos divertidas. Olha lá, velho. Isso aí, cara. Isso não é legal. Velho, você olha uma coisa dessa. Você riu, você não ri, cara. Você riu, você não ri, velho. Eu ia querer roubar seu cachorro. Eu ia querer roubar seu cachorro. Eu ia querer roubar seu cachorro. Você riu, você não ri. Eu vou dar meu testemunho aqui. Eu ia querer roubar. O paçoca tanto muda a vida. Olha lá. O dia que eu conheci o paçoca pessoalmente, eu ganhei um cachorrinho que é primo do paçoca. E mudou as nossas vidas. Obrigada. Com a diferença social, coitado. Obrigada. Obrigado. O príncipe saiu da rua. Obrigado. Muito bem. Eu vou falar uma coisa pra vocês. Vai. Eu vou encerrar o programa. Ah, não. 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 Sim, hoje não. Não tem dúvida pessoal ainda. O pessoal gosta de cachorro pet é põe lá gato fantasiado no Google e se divirta de montão. É isso aí. Olha lá, eles voando de parapente comigo. A gente voou, a gente saltou lá em São Vicente. Ele ficou de boa? Ah, não. Coitado. Não, velho. É mó legal. Ele deve ter achado uma experiência fascinante. Foi mó legal. Ele deve ter ficado com muito medo. Ele podia morrer do coração. Não, o que é isso? O Paçoca faz tudo que é esporte comigo. Tinha uma galinha de estimação. Faz stand-up, faz tudo. É, cara. É, mas foi antes do salto. Amandinha, você tá muito calada, Amanda. Eu também acho. Eu gosto do Paçoca. Obrigado, amor. Eu adoro. Eu tenho uma relação de... Obrigado. Mas eu não sei se pode, né? Colocar óculos no cachorro. Isso é estranho. Não, é o contrário. Você tem que colocar, você vai andar de moto, até o cachorro que vai na janela que a galera coloca, porque senão seca o canal. É, né? É sério, é parado. O óculos é pra proteger. É, que parece que, sei lá, às vezes tem o Paçoca vestido de Star Wars. Sei lá. Com gravata. É, eu não sei. Bonitinho, pô. Eu acho legal. Eu não sei se eu gosto. Eu acho fofo, mas eu não sei. Eu não vou ficar... Te perturbo um pouco. É, bonitinho. É, bonitinho. O Raízo, o Jeová, tá cheio de animal. Eu gosto. A gente abraça cachorro, tigre. Muito bem.